Música Foi lançado nesta sexta-feira em São Paulo o plano Inova Sustentabilidade. Ao todo, 2 bilhões de reais vão ser investidos em quatro principais linhas. Produção sustentável, recuperação de biomas, monitoramento de desastres ambientais e saneamento ambiental. Os recursos vão ser divididos igualmente entre a FINEP e o BNDES. E as empresas brasileiras candidatas aos financiamentos do plano vão passar por um processo de seleção pública. As operações podem ser contratadas entre 2014 e 2016. De Brasília, Ana Gabriela Salles.